Você cria o monstro e depois o monstro te come. Grande momento! Linha de Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Parafraseando o meu irmão André aqui, é justamente isso que iremos falar neste vídeo, porque era tão óbvio que Vitória Alonso não ia ficar quietinha depois dessa demissão. E foi até rápido, né? Opa! Foi rápido, né? Tem a carta de mulher, né? Já vem com advogado e tudo. E já tem a carta da mulher, ó. Tem, não só mulher, não só mulher, gay e latina. Então tá em três, ó. Você só usa a carta no momento que você mais... no momento mais desesperador você utiliza as cartinhas. E não precisava ser nenhum gênio, né? Que qualquer um, minimamente ligado a essa militância ou essa causa ideológica que for demitido ou que saia da Disney e não foi plenamente escutado, vai se virar para a máquina, vai se virar para o monstro maior que é a empresa. E aí você muda a classe. Em vez de você estar militando para a causa, agora a senhorita Disney que abraçou a causa não abraçou o bastante para mim. É isso que vai acontecer sempre, dona Disney. Não sei se alguém que trabalha na Disney vai ver a linhagem, mas vocês podem se preparar, porque aí vira... Você está dentro da guerra de classe. Hoje a guerra de classe é um negócio, é uma livraria. Você escolhe qual que você pega. É muito simples. Depois que você sai da Disney, vira a tão antiga chefe e funcionário. Aí vira aquela luta de classes originária, original. Ela volta no topo falando que... Aí você tem várias, né? A empresa não me escutou, a empresa foi isso, a empresa foi aquilo. Sofri abusos, tá, 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 tá. E é isso que vai acontecer, Disney. A Disney é o médico e o monstro. Não sei se vocês lembram desse conto, que o cara era o médico e o monstro ao mesmo tempo. E ele tentava, né? Ele tentava conseguir se ajudar, mas não dava. Porque ele curava e ele piorava. A Disney é exatamente isso. E tá criando, vai criar todo esse monstro. Vai criar esses monstrinhos pequenininhos, porque a Disney é o monstrão. A Disney ainda é grande. Mas vai criando esses monstrinhos ali, que vão arrancar, cada um, vão arrancar um pedacinho da Disney. E esse pedacinho que eu digo é grana. Não, e outra coisa, galera. Quando a gente trouxe o vídeo da demissão da Vitória Alonso, a gente ainda não tinha algumas informações sobre o motivo real dessa demissão. E aqui nesse vídeo, a gente tem um motivo que, na minha opinião, porque a gente tinha falado que haviam relatos de ambiente tóxico, que ela privilegiava certas pessoas, outras não. Só que aqui a gente tem uma informação muito importante, que justifica muito esta questão desta demissão. Bem como as argumentações do adevogado. Adevogado de Vitória Alonso. Mas primeiro, galera, se inscreve no canal pra ficar legal. Dá um triple C, curte, comenta, compartilha. Loja da Linhagem, todas as camisas disponíveis na lojadalinhagem.com. Se inscreve no canal no Rumble. Logo, mais conteúdos exclusivos por lá. Tô avisando, hein, galera? Tô avisando. Faz o teu perfilzinho, se inscreve lá. Logo, mais conteúdos exclusivos por lá. Muitas coisas que vocês pedem podem acontecer lá pelo Lumble, viu? Vou deixar assim no ar. E se vocês quiserem ajudar aqui a Linhagem Geek com o Pix, a chave Pix e o QR Code estão disponíveis na tela. Aquele valor que tocar no seu coração. Eu quero fazer um convite pra você que tem um negócio, que tem um serviço, que vende produtos, que vende cursos na internet. Se vocês quiserem anunciar aqui com a Linhagem Geek, linhagenguekeoficial.com. Manda um e-mail pra gente, pra gente trocar uma ideia. Quem sabe ter exposto o seu serviço, o seu produto, o seu curso, aqui na Linhagem Geek. Beleza? Vamos lá, galera. É o seguinte. O advogado de Vitória Alonso afirma que a ex-executiva da Marvel foi silenciada por criticar a neutralidade inicial da Disney sobre os direitos do país na lei educacional da Flórida. De acordo com o advogado de Vitória Alonso, agora a ex-executiva da Marvel não foi demitida por supostamente violar uma cláusula de não concorrência de seu contrato de trabalho. mas sim por seu nível anterior de críticas públicas à Disney pelo que ela viu como seu fracasso para lutar adequadamente contra a lei dos direitos do país na educação da Flórida. A Disney não fez o bastante, né? Não, não, não é possível, né? Tá vendo? Quando eu falo que é um monstro que nunca vai estar satisfeito é exatamente isso. Quer dizer, ela criticou, pelo que eu entendi aqui, eu não sou muito inteligente, ela criticou a Disney por não ter lutado bastante pela causa. Exatamente. Ela queria que a Disney entrasse em confronto direto com o Ron DeSantis. Porque assim, galera, essa ideologia, ela sempre caça um culpado. A pessoa, ela nunca é culpada de nada. Ela sempre é outras pessoas que serão os culpados. Por exemplo, eu sou pobre porque tem alguém rico demais. Eu sou pobre porque o governo não me privilegiou. Eu sou pobre porque existem privilegiados que já nasceram ricos e têm uma herança. Eu sou pobre porque eu sou filho de nordestino. Então, você pode... É a receita do fracasso, né? Você justifica o seu fracasso com o seu fracasso, ele é resultado do sucesso de alguém. E aí você coloca o componente do vitimismo. Aí você pega as classes, você tem as cartas aqui, você tem todas as cartas que você pode puxar pra pegar a sua, a qual você se adequa mais. A minoria que você quiser. E tem a outra, que vai ser algo que eu acredito que vai acontecer num futuro não muito distante, que até entre os LGBTs mesmo. Que tem uma turma que tá avançando demais nessa pauta e os mais antigos falam... Peraí, não tô vendo isso aí. Não tô vendo essa questão. E aí você vai ter um negócio, vai ter uma guerra de classes monstruosas. Acho que vai ser... A gente tá na época de mais guerra de classes que já teve na história. Porque tem muita classe hoje. E os caras criam classe como ninguém. E aí nunca vai ser o bastante. Você nunca vai me atender o bastante. Você nunca vai me satisfazer o bastante. Porque o motivo, ele não existe. É um motivo ilusório. É um negócio... Eles procuram, por exemplo, a luta pela diversidade. Você acredita que um dia a diversidade estará plena em todos os ambientes da sociedade? Não. Porque a injustiça faz parte da vida. A vida... Todo mundo aqui... Você já tomou um tombo de alguém? Já tomou uma passada de perna? Alguém fez uma injustiça com você? Roubaram seu celular? Roubaram dinheiro? É assim a vida. Então essa turma, ela quer... Ela busca uma ilusão? A turma... A turma militante, que é otária. Não quem tá por trás, né? Os... Os colossos... Por trás. Político, influenciador já grande, sabe que é todo mundo otário, porque não dá pra você fazer isso. Então você vai mentindo, sempre jogando uma cortina de fumaça, sempre apaziguando, sempre tentando ficar bem com a turma, pela ideologia. Só que isso não vai acontecer. A igualdade total nunca vai acontecer, porque o ser humano, ele não é igual um do outro. Eles são totalmente diferentes. Com seres humanos totalmente diferentes, você tem uma sociedade diversa já. Agora, a mesma quantidade de oportunidade, o mesmo salário pra todo mundo, tudo igual, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, não vai dar. Não vai dar, porque é assim. E a realidade é dessa forma. Eu e o Gabriel, a gente pode ir pra mesma entrevista de emprego. Se outra pessoa passar, significa que a gente cometeu algum erro, ou a gente tem que melhorar em outro aspecto. Ou a pessoa era mais qualificada. Ou a pessoa era mais... qualificada. Ou a pessoa era amiga do cara, que também é do jogo. Relacionamento. É sobre. Então é isso. Agora, a Disney vai começar a sentir, porque aqui é uma executiva grande, mas é capaz de até um bando de funcionários. Por exemplo, você imagina, três funcionárias desse bolo de demissão que teve, seis mil demitidos ali da Disney. Sete mil. Sete mil demitidos. Se junta cem mulheres, cinquenta mulheres, olha, combina todo mundo ali com o advogado. Olha, a gente foi demitido porque a gente é mulher. E a Disney, que abriu as portas pra essa pauta, o que ela vai fazer? Soa até, o advogado é causa ganha. O advogado fala, olha, as minhas clientes foram demitidas. Deve ter advogado na porta. Lógico, as minhas clientes foram demitidas pelo fato de ser mulher. E é uma tristeza porque a empresa diz que corrobora com esses valores, mas na prática não pratica. E a Disney vai ficar como? A militância vai ficar do lado de quem? Das funcionárias. Porque a Disney, quando, quando a mira, assim, imagina a Disney. A Disney é, hoje, o estúdio da ideologia, o estúdio ideológico, da cartilha vermelha. Mas quando for conveniente lembrar a militância que a Disney é o capitalista malvadão, é assim, ó. É ligar e desligar a luz. Pá, pá, pá. Porque depende da conveniência. E essa turma gosta de dinheiro, meu querido. E minha querida? Vamos lançar o Toy Story por quê? Não, eu tô falando a turma da ideologia toda. Ex-funcionários. Essa turma gosta de dinheiro. Ou você já viu onde essa ideologia é o número um, é o governo, é a situação? Alguém muito pobrinho. Você não vê. Então, assim, a Disney, a Disney, ela se enfiou. Cara, é uma tristeza isso. Foi um erro fatal. Não, não é erro fatal. A Disney deu um tiro nela toda, não foi nem no pé. Ela pulou no meio do tiroteio. Ela mergulhou e ainda fez aquele salto ornamental e tentou cair assim. A Disney, ela fez isso e agora, a partir de agora, ainda mais voltando com os filmes antigos, que provavelmente vão focar mais em qualidade, todas essas pessoas que foram contratadas para exercer essa militância e a Disney demitir, vai ser isso aqui. Vai vir muita coisa, galera. Foram 7 mil demitidos. Podem ter certeza que vai surgir tanta coisa. Mas, ó, vamos continuar aqui no Foco na Vitória Alonso. Isso aqui é muito importante, tá, galera? essa informação, ó. Embora os detalhes sobre as razões exatas por trás da reorganização da Marvel Studios não fossem inicialmente claros, o THR revelou em um relatório de acompanhamento em 24 de março que essa mudança foi supostamente o resultado de Vitória Alonso ter atuado como produtora no filme de drama da Argentina 1985. Reparem, a Vitória Alonso da Disney ela foi produtora de um filme que não era da Disney. Vamos voltar aqui. Várias fontes falaram com o THR e disseram como Argentina 1985 foi produzido pela Amazon Studios e não pela Disney. Aí vem uma aspas aqui, ó. Alonso violou um acordo de 2018 que incluía os padrões de conduta comercial da empresa que afirma que os funcionários não podem trabalhar para os estúdios concorrentes. Se estava no contrato, meu querido, acabou. Acabou. Só que aí, aí que está o pulo do gato dessa turma. Eles não aceitam a realidade. Então, ela vai para onde? É, ela vai para o pessoal. Se no contrato está aqui e não podia e tudo certinho assinado, eu vou para onde vão me dar um espaço que é na militância. É isso mesmo. Então, se não vai ser tranquilo, e eu sim, eu não gosto de fazer nenhum julgamento porque eu odeio esses canceladores da internet. Agora, eu tenho uma pontinha de desconfiança se ela não ameaçou a Disney. Falou, ó, se a gente não fizer um acordo, mesmo com o contratão ali assinado, eu vou ali para ela. Eu vou para o Twitter. vou para o Twitter, hein? E as empresas se pelam. Para quem não sabe, as empresas se pelam quando 20 pessoas, 20 perfis do Naruto marcam a empresa falando que não vai mais, não vai comprar mais. Nem sabe qual é a empresa, mas se juntam, as empresas se pelam. Não, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Então, não duvido nada porque essa turma age dessa forma. Olha que é essa aqui, galera. Quando a Disney descobriu sobre o projeto e a violação, seu serviço de longa data e status de veterana levaram a empresa a dar-lhe uma dispensa com a condição de que ela não trabalhasse mais no filme. Acrescentou a agência. Ela também não deveria promovê-lo ou divulgá-lo de forma alguma. Está se referindo ao filme Argentina, 1985. No entanto, esses avisos pouco fizeram para deter os esforços de Alonso, já que ela apareceria mais tarde no Oscar de 2023 na produção de Argentina 1985 que foi indicado como melhor longa internacional ao invés de Lacrati Forever. Olha só, galera. Isso daqui eu vou falar uma coisa para vocês. Tudo bem, é importante estar no contrato, mas você tem que ter pelo menos um senso de caráter, de respeito à empresa que você trabalha e não produzir coisas para outros estúdios. É a mesma coisa eu trabalhar no Banco Itaú e começar a abrir conta para o Santander. Não faz o menor sentido isso que ela está fazendo e ela tem um cargo de liderança. Ela era executiva mor de produção de efeitos especiais da Disney. O que ela foi se meter em 1985? É muito poder, é muito poder dado, só que não é poder, não é um poder de cargo, é um poder de cargo e também vem junto um poder de influência nessa questão ideológica. Além do ego. E essa turma, você já viu alguém mais vaidoso que essa turma aí? Essa turma é muito vaidosa. Vaidoso e virtuoso. Vaidosos, virtuosos, amam dinheiro e gostam de gastar dinheiro que não é deles. Também é uma coisa muito boa. Então assim, é um absurdo isso. Agora você falou que a pessoa tem que ter respeito pela empresa. Beleza. Agora, se a pessoa tem outros valores e quando eu digo outros valores se encaixa ali na ideologia, ela sempre vai puxar a sardinha pra isso e quando for pra beneficiar ela, ela vai jogar a carta da militância. Fala assim, olha, isso é uma injustiça que estão fazendo comigo porque eu sou isso, 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 isso. porque algumas pessoas são perfeitas. Dentro da militância tem pessoas perfeitas. Acabou de ter um atentado aí, acabou de ter um atentado aí que virou atirador. Porque quando interessa, o biológico não é mostrado. Agora, quando interessa pra ideologia, é essa da nossa... Quando interessa pra ideologia, vem na cara. Quando é... É. Acontece algum tipo de preconceito, é no topo da manchete. Arial Black 77. Quando não pertence ao baralho, né? Quando vai prejudicar o meu baralho, vai no biológico, vai... Né? Dos cristãos, é isso mesmo que eu tô falando. Vocês estão ligados. Então, é assim. E todo consórcio de mídia tão juntinho com essa questão da agenda vermelha. Só que a gente não sabe até quando vai, né? Até quando vai, até o despertar de algumas pessoas, até quando acabar o dinheiro. A gente não sabe quando vai isso aí. Essa aparição só geraria mais desentendimentos entre seus colegas executivos. E quando combinada com o crescente número de críticas aos efeitos visuais da Marvel, acabou levando a ser supostamente demitida por justa causa. Tomou o JC, hein? Tomou. Mas de acordo com o representante legal de Alonso em sua saída da Disney, esse raciocínio não poderia estar mais longe da verdade. Pois a ideia de que Vitória Alonso foi demitida por causa de um punhado de entrevistas à imprensa relacionadas a um projeto de paixão pessoal sobre direitos humanos, democracia que foi nomeado para o Oscar. Olha onde ela vai. Ei! Olha lá. Olha como ela é bonzinha. Pô, a paixão dos direitos humanos, da diversidade e da humanidade. Ela foi mandada embora porque ela foi perseguida. Mas a melhor aspas é essa, tá? Vitória Alonso, uma latina gay que teve coragem de criticar a Disney. Foi silenciada, disse a advogada de Alonso, Patty Glazer. A Variety em 24 de março. Aspas. Então, ela foi demitida quando se recusou a fazer algo que acreditava ser repreensível. A Disney e a Marvel tomaram uma decisão muito ruim e terá consequências. Há muito mais nessa história e Vitória a contará em breve em um fórum ou outro. Quer dizer, não falou do contrato, né? O problema da quebra do contrato, da ética, não existe. Porque aí a gente vai para o pessoal. porque aí a gente joga para a militância. Porque a militância não pensa direito, né? A gente joga para a militância. Eu penso pensamento coletivo, né? É, pensamento coletivo no coração. Porque eles são muito bons e muito virtuosos, né? Eles tratam todo mundo bem. O pai, a mãe, a moça que vai lá limpar a casa. Todo mundo é muito bem tratado, tá? A gente sabe disso. Agora, incrível, né? Vai tudo para o pessoal, ó. Você vê como a mira muda. E a Disney, é claro que vai perder com isso. Vai sofrer protesto. Vai ter que pagar advogado. Se vai ganhar a causa ou não, eu não sei. Eu não sei como é que está lá nos Estados Unidos essa pauta. Agora, que é algo que infelizmente vai virar recorrente no ano, na história da Disney, vai. Porque a Disney, ela abasteceu todo mundo. Está todo mundo com o tanque cheio. Vai sair da Disney, vai querer encher mais o tanque com a Disney. É uma pena, mas é assim que funciona a Disney. E não foi por falta de aviso, hein? A linhagem tentou avisar a senhorita Disney com o respeito que nós tínhamos, a gente tentou ajudar. Então, é isso aí. É sobre isso. E a última aqui, que é muito boa. A menção de Glazer, a coragem de criticar a Disney de Alonso, duas semanas atrás, ela era a grande executiva, a chefone, agora ela teve coragem de criticar. Quem critica a Disney não é ela. Você sabe quem é que critica a Disney, a verdadeira crítica, né? Exato. Vamos lá. A menção de Glazer, a coragem de criticar a Disney de Alonso, refere-se à aparição deste último Glad Media Awards de 2022, quando ela disse sobre a relutância inicial do ex-CEO Bob da Disney, Bob Chappick, em se posicionar contra a lei dos direitos dos pais na educação da Flórida. Aspas. Se você é um membro da comunidade LGBTQV, você trabalha na Walt Disney Company. As últimas duas ou três semanas foram um acontecimento tristes. Ela continua. Pedir coragem ao Sr. Chappick para uma conversa de 45 minutos, disse Alonso, a multidão ao aceitar o prêmio da organização de melhor filme em nome de Eternos da Marvel. Da Gled, né? Olha, juro por Deus. Da Gled. Era um filme, olha que detalhe, né? Um filme que era para ganhar o Oscar, ganhou a Gled. E aí é interessante, porque você vê que ela traz este discurso em uma premiação destinada para este público. Logo, ela causa uma inflamação ali. Claro. porque está falando diretamente para a turma. Claro. Né? E aí coloca a Disney totalmente numa saia justa. E assim, eu tenho certeza que neste exato momento deve ter um ou mais trabalhadores da Disney assim, ó, com óculos aqui e assim, ó. Mas a gente fez tudo o que os caras queriam. A gente transformou o personagem, inventou a história. A gente fez isso, a gente foi para a Gled. A gente brigou com o Ron DeSantis e agora essa turma vai se virar contra a gente, sendo que a gente abasteceu exatamente isso. Porque historicamente é assim que funciona. Quer dizer, a Disney, ela foi sequestrada e é um sequestro vitalício. É um sequestro vitalício eterno. Só se a Disney fizer uma debandada, agora a gente não se mete mais em política. e seguiu o caminho da antiga Disney. Eu acho isso muito difícil acontecer. Ah, mas então, aí a gente entra na questão de põe mais dois aninhos de prejuízo aí. Então, a gente sempre falou dois, três aninhos de prejuízo. A gente sempre falou aqui na linhagem, vai chegar a hora em que o executivo de verdade vai colidir com o militante disfarçado de profissional da Disney. Porque o executivo ele precisa de dinheiro para alimentar o acionista, para manter a empresa e o militante só quer militar. Ele não liga para mais nada. Então, essa hora está chegando. E ex-funcionários, tudo isso. A Disney vai passar muitos maus bucados. Galera, coloca aí nos comentários o que vocês acharam dessa matéria. É muito importante e podem ter certeza que vai vir muito mais coisa sobre Vitória Alonso. Muito obrigado por chegarem até aqui. Dá um triple C, se inscreve no canal para ficar legal e até o próximo vídeo.